Este sábado vai ser diferente no Rec Des, sábado delas, as beldades de nossa região vão fazer a sua festa no Rec Des, só top, sábado delas, e pra ficar melhor ainda, tem o Motonave, você não vai perder, no comando da festa, além delas, tem Léo Júnior e Banda, e a Fera, Rogério Dourado, Rec Des, o sertanejo com estilo, informações e reservas, nove e meia oito dois dois sete sete dois, e nove nove sete oito trinta e um zero zero, antecipados, Loja Iara Maria, patrocínio, Utilicar, Reduzque Lanches, três três quatro oito cinco quatro dois zero, Iara Maria, e RIG TV Record, aguardem, dia sete de setembro, festa do pijama, Tchau, tchau, tchau